A sua casa não vai ficar sempre organizada, né? Vai ter momentos em que as coisas vão desgringolar ali e você precisa saber lidar com isso. Eu vou te explicar como. Na verdade, tudo começa a partir de um pensamento organizado, né? Que você pode desenvolver, tá? E é isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz um curso de Personal Organizer. A gente desenvolve uma mente mais organizada. Então eu vou aproveitar que eu falei sobre isso e te dar um papo reto. Hoje começaram as inscrições da turma 9 do Método Reorganize, que é a minha formação de Personal Organizer totalmente online, tá? E assim, a última vez que eu abri inscrição pra turma como essa foi em janeiro. Sabe Deus quando eu vou abrir outra turma. Então essa é a sua chance de ser Personal Organizer certificada por mim, tá? De onde quer que você esteja, porque o curso é totalmente online, né? Então eu vou colocar o link aqui pra você ir lá, pra conferir o vídeo onde eu te explico todinho o que você leva nesse curso e o que que você precisa fazer para se inscrever. Temos também um chat, temos telefone de WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, a nossa equipe de atendimento tá pronta pra te ajudar. Porque a gente quer te encontrar do outro lado, como aluno. E sabe o que acontece quando você se torna uma Personal Organizer? Você, no fundo, você desenvolve um pensamento organizado, né? E você desenvolve também a tolerância por certas coisas, né? Eu costumo dizer que a sua casa não vai ficar sempre organizada. Por quê? Uma casa tem vida, né? As coisas acontecem, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui da minha casa, por exemplo. Eu viajei na semana passada, no final de semana, voltei ontem, né? E já vou viajar de novo sábado que vem. Então, tá um movimento de malas aqui em casa, que é tipo, abre mala, coloca a roupa pra lavar, né? Tira aquilo tudo, volta pra mala, já vai fazendo a mala porque a próxima viagem é grande. Então, você já precisa ir organizando durante alguns dias. Então, assim, provisoriamente durante alguns dias, a minha casa vai ser um chão de malas, né? Mas a gente tem que ficar atento, tá? Porque existem eventos, né? Que podem fazer isso com a nossa casa, tá? Por exemplo, pode ser uma viagem, pode ser uma mudança, né? Pode ser uma chegada de um novo membro, tipo um bebê que desorganizou a rotina toda, sabe? A gente só tem que ficar atento pra que isso não dure muito tempo. Pra que o caos não vire o normal, tá? Porque se o caos vira o normal, aí sim você começa a entrar num ciclo da bagunça. E você começa a entender que a bagunça é normal e aquilo começa a não te afetar mais, tá? O seu olhar tem que estar apurado de forma que você lide bem com aquela bagunça temporária.